Oi, gente! Tudo bem? Então, vamos para a anotação de enfermagem lá da passagem do pique, tá? Compulsão orientada por ultrassom. Então, começa assim. Vamos anotar. Paciente é o responsável de acordo com o procedimento e termo consentimento de passagem de pique? Dois pontos. Sim ou não? Essa daqui é uma máscara, tá, gente? Então, serve de esqueleto para todo mundo. Aí você vai colocar lá. Sim, se tem aquele termo que a gente já fez o vídeo no canal ou se não tem. Indicação. Dois pontos. Antibiótico, prolongado mais do que seis dias, drogas vasoativas, nutrição parenteral total, quimioterapia, fármacos vesicantes, falência de rede venosa periférica sem indicação de acesso venoso periférico, anestesia, outra indicação, qual medicamento? E aí você vai selecionar lá. Você vai marcar com um xizinho. Troca de pique? Não ou sim? Se sim, justificar o motivo da troca. Risco de teve? O risco é alto, moderado ou baixo? Se o risco for alto, o paciente está com profilaxia de tromboembolismo? Sim ou não? Avaliação prévia, raio-x e exames de laboratório? Sim ou não? Reação alérgica a lidocaína? Sim ou não? Diâmetro da veia no ultrassom? Tantos centímetros? Marca lá. Dados do cateter? Tipo do... Isso na outra linha. Dados do cateter? Tipo do cateter? Qual que é? Dois pontos. Pique valvulado de alto fluxo? Esse é o que a gente tem disponível lá no hospital. Se não for esse, você marca lá qual que é o cateter que está disponível no seu hospital. Calibre, barra frente, 3 frente, 4 frente, 5 frente, duplo lume. Dados da inserção? Anticepsia da pele, aplicado solução clorexidina alcoólica 2%, em fricção, por meio de movimentos vai e vem por 30 segundos. Aguardo secagem espontânea para colocação dos campos ampliados, que é da cabeça aos pés. Membros selecionados? Membro superior direito, membro superior esquerdo. Qual? Justificar a escolha do membro superior esquerdo, porque lá a prioridade é para o membro superior direito. Veia selecionada? Basílica, cefálica, braquial, axilar, local de inserção, considerando a zona ZIN. Verde, vermelha e amarela. Isso daqui é na localização do cateter, da ponta do cateter. Onde que vai ficar? Quantidade de tentativas de punção? Tantas. Sucesso na passagem do pique? Sim ou não. Se não, justificar o motivo do insucesso. Comprimento do cateter? Tantos centímetros. Comprimento do cateter exteriorizado? Tantos centímetros. Fluxo e refluxo das veias? Sim ou não. Estabilização do pique? Fixador sem sutura, porque passa pela enfermeira, daí não tem sutura, então é só o estabilizador, que é o start lock lá, né? Curativo, ocluído com gás e película transparente. Primeiro curativo sempre, é o convencional, com gás e película transparente. Depois das 48 horas, isso é um parênteses. Depois das 48 horas, curativo com clorexidine, que é aquela gilenha de CHG, certo? Circunferência braquial, tantos centímetros, anestesia local geral ou sedação, local da passagem, unidade de internação, UTI, centro cirúrgico, hemodinâmica, PA ou outros. Aplicado o checklist de inserção do cateter central? Sim ou não. Houve quebra de barreira? Sim ou não. Então, se sim, qual foi a quebra de barreira? Raio-X de tórax, dois pontos, aguarda raio-X para verificação do posicionamento da ponta do cateter e liberação do uso. Enfermeiro tal, ciente. Materiais utilizados, vamos lá. Um soro fisiológico de 100 ml, um transferidor de soro, um xilestezin, 20 mg por ml, ampola de 5 ml, uma agulha hipodérmica descartável 13 por 4,5 ml, uma agulha de aspiração 1,20 por 25 ml, lá não tem a 40 por 12 ml, Ai, caiu aqui o negócio. Um avental cirúrgico azul, três campos cirúrgicos com fita hipo-lifesaver, um campo cirúrgico fenestrado, um campo cirúrgico para mesa auxiliadora, quatro compressas estéreo de gases, 7,5 por 7,5, 13 fios, uma escova para assepsia clorexidina 2%, Uma luva estéreo tamanho 7,5, uma luva estéreo tamanho 8, três seringas descartáveis sem agulha lower lock 10 ml, uma seringa descartável sem agulha lower lock 3 ml, uma solução clorexidina alcoólica 2% 100 ml, um curativo de película transparente IV 8,9 por 11,5 cm, um lubrigel, carbogel, duas máscaras, dois gorros, conectores valvulados, quantos? Kit guia, agulha e capa do ultrassom, o pique 1,9 se foi infantil, pique valvulado 3 frente monolumen, ou pique valvulado 4 frente monolumen, ou pique valvulado 5 frente duplo lumen, kit mini punção de 4 e 5 frente e kit mini punção de 5 frente, é isso, essas são as coisas que tem que se ter na anotação, cada um faz de um jeitinho, mas que tendo essa máscara facilita muito, pessoal lá, só copia e cola essa máscara, vai marcando, selecionando lá com um x, e toda anotação tem que ter todo o material que foi utilizado, então aqui já tem a lista prontinha, ó, essa daqui é a lista, se vocês quiserem dar um pause e um print, tá? Um pause e um print, parte da anotação, aí tá ventando, né? E aqui, ó, a outra parte da anotação, tá? Se vocês quiserem dar um pause e um print, nossa, tava entrando demais aqui, parte de baixo, ou parte de cima, parte de baixo, acho que deu pra ver, né? Certo? Esse daqui é o modelinho da anotação de passagem de pique. Um beijo pra vocês, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha pra curtir esse vídeo, tá? E compartilhar com todos os grupos que você tiver aí da enfermagem, certo? Um beijo e até a próxima!